A CIDADE NO BRASIL Havia uma norueguesa que dizia que a gente que andava no barco devia pagar o armador, porque a gente tinha boa vida. Começava já a fazer algo e criámos a associação. Boas, chamo-me João e navego no meu veleiro Winderlust desde há um ano atrás. Quando parti de Barcelona e passei pela costa espanhola, as Gibraltar, as Ilhas Canárias, Cabo Verde até chegar agora às Caraíbas. Neste episódio eu quero mostrar-te como foi cruzar o Atlântico. Quando comprei o Winderlust em Barcelona há um ano e meio atrás tinha pouca ou quase nenhuma experiência de vela. E há poucas semanas cruzei o Atlântico. Velejar afinal é fácil, ecológico e pode ser barato. Não implica ter nascido numa família rica, fazer mega treinos, ter uma condição física, medalhas ou fazer esforços brutais. O mar é de todos porque aqui o vento sopra desde sempre e não vai parar tão cedo. Quando comprei o Winderlust a corrente já estava cheia de ferrugem, bem como o espaço não para onde ela está guardada. Mas fazer o quê? O tempo foi passando até que um dia ela já nem saía da loja, também era a ferrugem. Então eu preciso martelar, limpar e usar vinagre. O que é que vocês haviam? É... Vinagre. Vinagre? É... Ah! D'accordo! Melinda... Em contínuo. Vagre. Vagre. Baixada. A Fazer. Baixada. Esta peça estava tão corroída que já nem permitia o guincho girar. Andei a fazer uma nova numa fábrica de peças em Cabo Verde. O pessoal lá trabalhava com o Toro Mecânico e pronto, ficou resolvido. Mesmo muito mais barato do que comprar uma nova de origem. E uma delta mais... Há uma delta? E há boas pessoal, bom dia. Vou agora aqui fazer um teste do guincho. Nos últimos dias estive aqui a instalar aqui uma ficha para ser mais fácil ativar e desativar o controle do guincho. Também tem um controle remoto. Também funciona muito bem. Está aqui. Mas eu quero também ter um controle manual. Então estive a fazer uma instalação ali e já vou mostrar. E vamos agora testar tudo e ver se funciona. Primeiro ligar aqui o interruptor. Já está ligado. E agora vamos ver lá fora. Boas pessoal, peço-vos que apoiem este vídeo em patreon.com.br Para manter o canal ativo com novos vídeos todas as semanas e para também terem acesso a conteúdos exclusivos no Patreon. Ok? Vale a pena. Peço-vos mesmo. Antes de partir do Mindelo tive que parar e escutar com atenção um grupo de antigos marinheiros de Cabo Verde que passaram a vida inteira no mar. Havia uma norueguesa que dizia que a gente que andava no barco e que devia pagar o armador. Porque a gente tinha boa vida. Naquele tempo a gente ia de barco até Portugal. Portugal com boio para a Holanda. Aventura, somos aventura sem saber muita língua, desarrascar em inglês. Como é que você vê essa história de Cabo Verde? Teve o mar, não é? Está ligado ao mar mas também estava ligado à escravatura. Claro, claro. Você acha que isso é uma carga negativa a história? Não. Não, histórias. É um problema diplomático? Não, história sempre é bom. É porque não sei que se sente história. Sim. A gente não lembra da história mas história é boa. Mas por exemplo agora fala-se de as tácuas dos navegadores que não deviam estar aí. O que é que vocês acham? Vocês são homens do mar, não é? Mas devemos apagar a história? Deve haver um pedido de desculpas por exemplo? Em Portugal pelo que fez? Não, acho que nem tudo. Ou é tipo é melhor não falar? Não, não vale a pena. Não vale a pena? Não, eu acho que não temos direito de ter nada contra Portugal. O homem, o homem está muito, cada dia voltou mais materialista. Dão mais valor à matéria do que à própria vida normal. Tudo o que é terra, fica na terra. Ninguém pode levar nada com ele. Já sabem, põe este canal em patreon.com barra winterlust. Impossível também filmar Cabo Verde sem mencionar este incrível projeto. Simabou. Fui de novo e porque tinha muitos animais na rua abandonados, famintos, sujos e eu comecei a dar comida, um bocadinho. Aqui no Mindelo? Sim, aqui no Mindelo. Tinha lugares onde as pessoas abandonavam, sobretudo os gatos, mas também os cãozinhos pequenos. E depois reparei que não tinha também nenhuma organização veterinária para castrar. Assim era normal que tinha muitos, muitos, muitos. Depois encontrei outras pessoas interessadas a fazer algo e criamos a associação. Foi 3 de dezembro de 2008. E quantos animais já tiraram da rua ao todo? Tirar da rua é uma boa palavra. No canil temos um pequeno, mas temos aí 90 animais residentes que são velhos, assim, ou não tem possibilidade de adoção, nem de colocar na rua outra vez. Quem quiser ajudar acima a bobo, mas não estando cá, como é que pode ajudar? A distância? Ah, a distância pode. Ou adotar a distância um animal, por exemplo, do nosso abrigo. Como é que faz? Temos no nosso site www.simabu.org, tem um álbum dos animais que podem ser adotados a distância, gatos ou cães. E podem fazer donativos, livres, apesar do... Já sabem, apoiem este incrível projeto, Simabu. Mesmo junto à cidade do Mindelo, há lugares incríveis para mergulho e snorkeling. Vale a pena ir mergulhar por lá, a sério. Apoiem este canal em patreon.com.br e mantêm o canal ativo e ficam com acesso exclusivo a vários conteúdos que são publicados regularmente apenas no Patreon e muitos dos vídeos vão começar a ser publicados em primeiro lugar no patreon.com, por isso subscrevam. E agora sim o relato da travessia do oceano, o transatlântico. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti